A partir de agora, para todo o Brasil, Programações Rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. Apoio Cultural Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão Olá, estamos chegando para mais uma programação Rádio e TV Nikkei, agora para todo o Brasil. Maravilha! Muito obrigado pela boa companhia. Nós estamos aqui hoje na bela paisagem da 35ª Festa do IP. Ai, que lugar gostoso! E com gente bonita aqui, a Mariana Fugia, eleita a Miss Simpatia do Miss Cerejeira lá do Bunquio de Suzano. Tudo bem, Mariana? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, agora melhor ainda. Como é que essa história Miss Simpatia, qual é o critério lá desse concurso para você ser eleita? Então, o concurso do Miss Cerejeira, ele é maravilhoso, pois ele não tem o quesito beleza, o que é muito bom. Então, ele agrega muita simpatia, a desenvoltura da menina, então é muito bom isso. Ah, ele precisa falar lá no palco, é? Precisa, precisa falar, precisa responder três perguntas, precisa estar sempre na atualidade. Ah, tá. Escuta, Mariana, você já é Nisei, Sansei? Eu sou Yonsei. Quarta geração? Isso, os meus avós são japoneses. Avós? Isso. E você já esteve no Japão? Já, já morei durante quatro anos no Japão, em Shiga. Ah, não diga, e gostou lá? Gostei muito. Tá, muito bem. Mariana, você vai ficar conosco o programa inteiro e a gente vai conversar um pouquinho sobre lá o concurso, as coisas aqui de Suzano, tá? Tá ok? Então, vamos assistir a primeira atração do programa de hoje. Vamos lá? Vamos! 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 ! Vamos! 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 Amém. 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 Sompo. Invel. Você sabia que a insônia pode levar ao agravamento de doenças como obesidade, diabetes, perda de memória e de atenção? Então conheça o Pilotop Anti-Insônia Invel Recharge. O Pilotop Invel Recharge ganhou o prêmio de melhor tecnologia anti-insônia no Japão. É a solução para combater a insônia e dormir melhor. Com ele, o seu colchão vira um colchão terapêutico de verdade, o único com registro na Anvisa. O segredo está no infravermelho da exclusiva biocerâmica MIG3, que fica dentro do tecido. Ele melhora a circulação sanguínea, relaxa os músculos e induz ao sono. Milhões de pessoas ao redor do mundo já usam o Pilotop Anti-Insônia Invel Recharge. Adquira o seu agora mesmo, com uma condição imperdível. Durma melhor com o Pilotop Anti-Insônia Invel Recharge. Aqui no Colégio Exatos, o cuidado com a formação das crianças começa bem cedo. A educação infantil, o ensino fundamental e médio já são preparativos para os vestibulares e a carreira profissional. O método do Colégio Exatos também privilegia o intercâmbio de estudos, as viagens e a educação ambiental como extensões do currículo escolar. Estamos esperando você. Venha conhecer a nossa equipe e a nossa proposta de ensino diferenciada. Admirando uma obra de arte ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro. Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Som por seguros. 130 anos de tradição para garantir essa tranquilidade. Toyota. Pioneira em tecnologia híbrida e tecnologia híbrida flex no mundo. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Estamos aqui no Enkyo de Suzano, na 35ª Festa do IP, ao lado da beleza aqui da Mariana Fuji, Miss Simpatia do concurso Miss Serejeiras de Suzano. Mariana, você tem boa altura, né? Olha. Eu tenho. Eu sempre fui a mais alta da sala, a mais alta das minhas amigas. Pois é, ao contrário dos japoneses que são mais baixinhos. Exatamente. Eu não sou muito baixinha, não sou alta. Eu fui um pouco contra o padrão, fiquei bem alta. E você trabalhou no Japão, você falou, né? E agora está vivendo em Suzano? Isso. Eu moro na cidade de Poá, mas eu fui Miss em Suzano e no Japão eu fui apenas para estudar. Só para estudar? Só para estudar, exatamente. Não participou de nenhum concurso lá? Não, não participou. Ah, mas teve convite, né? Não, não tive. A oportunidade ainda, mas quem sabe um dia. Um dia com certeza, viu, Mariana? Porque você é muito bonita. Muito obrigado. Então vamos para a próxima atração do programa de hoje e voltamos já já. Combinado, Mariana? Combinado. Vamos sim. Olá, a Rádio e TV Nikkei está aqui no Bunkio de São Paulo, na cobertura do 11º FIB, Fórum de Integração Bunkio. Muitos jovens de vários estados brasileiros estão presentes que têm como tema identidade Nikkei. O Sr. Embaixador Akira Yamada já fez a palestra e agora nós estamos vendo a palestra do Sr. Masayoshi Morimoto, ex-presidente da Sony do Brasil e dirigente de uma entidade Nikkei no Japão. Vamos cobrir o evento, entrevistar os principais personagens e também mostrar outros aspectos desse 11º FIB, Fórum de Integração Nikkei. Vamos lá. Rádio e TV Nikkei está aqui no Bunkio, na cobertura do 11º Fórum de Integração Bunkio, falando sobre a identidade Nikkei. E nós estamos ao lado do Embaixador do Japão no Brasil, Sr. Akira Yamada, que fez a palestra de abertura. Bom dia, sou o Embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada. Muito prazer. Igualmente. Agora, Yamada, o Sr. fez uma palestra aqui sobre vários assuntos de identidade Nikkei e o papel dos Nikkeis aqui no Brasil. Gostaria que o Sr. falasse um pouco sobre o que o Sr. falou aqui. Sim. O título de minha palestra foi Comunidade Nikkei e eu. Perspectiva e expectativa à Comunidade Nikkei. Sim. E eu falei sobre minha vida de trabalho com Comunidade Nikkei. Sim. Minha primeira visita ao Brasil foi em 1976, antes de entrar no Ministério. E desde então já tinha uma reação com a Comunidade Nikkei na América Latina. Sim. E entrando no Ministério, trabalhei muitas vezes no Departamento da América Latina e formulei política e considerei como no Japão nós podemos fortalecer a nossa cooperação, parceria com a Comunidade Nikkei. Sim, sim. E também eu falei sobre o problema de identidade Nikkei no Brasil. Sim. E sobretudo como mensagem aos jovens Nikkeis. Vocês são 100% brasileiros, mas também ao mesmo tempo 30%, 50%, 100% japonês. É verdade. Esse é um valor agregado positivo para jovens Nikkeis. Muitas entidades Nikkeis aqui presentes. Nós temos várias entidades, Kenjinkai, associações, aqui o Bonkyo. Como é que essas entidades podem ajudar no maior intercâmbio entre o Brasil e o Japão e as pessoas também? Sim. Já essas associações têm um papel muito importante para, por exemplo, a divulgação de cultura japonesa, organizar eventos, festivais do Japão e tudo o etc. Essas atividades são muito importantes para fortalecer nossa reação, amizade entre o Japão e o Brasil. A Embaixada ou o Consulado Gerardo queremos cooperar com as associações, esses grupos que continuem e aumentem essas atividades. E, sobretudo, eu, pessoalmente, quero ou espero que mais jovens participem das atividades de Nikkei. E convidando também seus amigos não Nikkeis. Desta maneira, vamos aumentar o círculo relacionamento, intercâmbio, né? Ok. Embaixadora Akira Yamada, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela palestra, disponha da Rádio e TV Nikkei. Domo, doma, obrigatório. Estamos apresentando Programações Rádio e TV Nikkei, a Sintonia Brasil-Japão. A TV Nikkei apresenta Serviço de Utilidade Pública. Rádio e TV Nikkei aqui agora em Campos do Jordão, maravilhosa cidade de São Paulo, na cobertura da 51ª Festa das Cerejeiras. Realização do Sakura Home e unidade do Enkyo. Vocês estão vendo aí que eu estou com um bonezinho aqui? Está meio frio aqui, mas está um tempo gostoso para apreciar a grande atração dessa festa, que são as cerejeiras se abrindo aqui nesse mês de agosto. Nós vamos mostrar para vocês alguns aspectos dessa festa maravilhosa. Vamos ver? Neste maravilhoso local aqui em Campos do Jordão, Bom, nós estamos ao lado do senhor Yuzo Tsuji, que é presidente da comissão organizadora dessa grande festividade. E também do senhor Atsuo Suzuki, que é presidente da comissão do Sakura Home. Tudo bem, pessoal? Festa muito bonita, hein? Tudo bem. Sim, embora o tempo hoje não ajudou, mas a festa está muito maravilhosa. Está valendo tudo, chovendo aqui, mas está tudo em cima. Vamos contar um pouco da história, né? 51 anos já de festividades. Como é que começou tudo isso? Bom, eu parti apenas 40 anos. Apenas só 40 anos. Minha idade, minha idade. Então, desde décimo, né? Festa. Para cá eu comecei a ajudar. A festa evoluiu muito, né? Nossa, quando eu cheguei aqui não tinha nada, né? Faço 20 anos que eu ajudo a administrar a festa. A festa é da Sacro Home também. E há quantos pés de cerejeira estão plantados? Aproximadamente 600 pés. 600 pés. Que tipo que é? Mas é yukiwari. Muito bem. E o nosso presidente do Sakura Home, o Suzuki-san, como é que está a entidade? Como é que ela está evoluindo? E o público que dá festa? Olha, a nossa entidade é uma entidade de acolhimento aos idosos, é uma casa de repouso, né? Ela é ligada à beneficência nipo-brasileira, em Kyo. Temos capacidade para 45 internos. E acolhemos, então, os idosos para cuidar e dar o apoio necessário para os internos. 51 anos de festa já é tradicional, né? Suzuki-san. Como é que a prefeitura, o pessoal da região se integra a essa festividade? A nossa cidade é uma cidade turística, né? E nós estamos fazendo parceria com a prefeitura municipal e ela... E a nossa festa, o ano passado, ela foi tombada como patrimônio imaterial da cidade, como evento tombado pelo município. Mas é uma festa muito bonita, da qual participam não só japoneses, mas só a população de modo geral, né? Como é que o senhor viu o desenvolvimento da festa ao longo desse tempo? Tem mais gente, logicamente, né? Então, quando chegamos aqui, não tinha nenhuma estrutura. Sim. Uma barraquinha madeira. Sim. A barraca de alimentação também não tinha, quase, né? E hoje, né? Acorde mais ou menos 500 carros, tem estagiamento para 500 carros, né? E praça de alimentação para 500 pessoas mais ou menos. Muito bem. E umas 50, 60 comerciantes para atender. Presentes aqui, né? Então, vamos fazer uma mensagem para o público da Rádio TVNK, para que eles compareçam, né? O ano que vem vai ter outra festa, semana que vem também, né? Continua, dia 10 e 11, né? E também de outras festividades aqui do Sakura Home, né? Que faz parte do Enkyo. Pode fazer o convite, né? Olha, nós estamos agora abrindo o Parque da Cerejeira com um tema cultural japonês, né? E após a florada também, a gente está fazendo vários equipamentos para que o público, o visitante à nossa cidade, possa ter uma opção de visitação, de fazer um piquenique e também conhecer um pouco da cultura japonesa. Pode vir conhecer aqui fora da festa? Sim, fora da festa. O parque está aberto de terça a domingo, né? E terá um custo que será revertido para ajudar no apoio à casa de repouso. Parabéns pela festividade, viu, Zuxa? E disponha sempre da Rádio TVNK. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado pela visita e volte sempre. Obrigado. Assim, a Rádio TVNK mostrou alguns aspectos desta maravilhosa 51ª Festa das Cerejeiras. Esperamos que vocês tenham gostado e vamos seguir com outras atrações do programa. Vamos lá. Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK. A Sintonia Brasil-Japão. Você sabia que a insônia pode levar ao agravamento de doenças como obesidade, diabetes, perda de memória e de atenção? Então conheça o Pilotop Anti-Insônia InveriCharge. O Pilotop InveriCharge ganhou o prêmio de melhor tecnologia anti-insônia no Japão. É a solução para combater a insônia e dormir melhor. Com ele, o seu colchão vira um colchão terapêutico de verdade, o único com registro na Anvisa. O segredo está no infravermelho da exclusiva biocerâmica MIG3, que fica dentro do tecido. Ele melhora a circulação sanguínea, relaxa os músculos e induz ao sono. Milhões de pessoas ao redor do mundo já usam o Pilotop Anti-Insônia InveriCharge. Adquira o seu agora mesmo, com uma condição imperdível. Durma melhor com o Pilotop Anti-Insônia InveriCharge. Admirando uma obra de arte? Ou olhando o vizinho manobrar perto do seu carro? Escolha a opção certa. Escolha o seguro faixa preta. Somco Seguros. 130 anos de tradição para garantir essa tranquilidade. Toyota. Pioneira em tecnologia híbrida e tecnologia híbrida flex no mundo. Voltamos a apresentar. Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Estamos ao lado da Mariana Fugia, aqui na 35ª Festa do IP de Suzano. Mariana, você aí que morou no Japão, está vivendo aqui em Poá, né? Isso. Tem muitas amigas mais Nikkeis ou qualquer amiga? Eu tenho amigas de todas as culturas, mas eu tenho uma prima que é muito minha amiga, que ela mora no Japão e a gente se fala todos os dias. E você está estudando aqui, já formada? Então, atualmente eu estudo publicidade e propaganda e já trabalho na área também. Ah, é? Aqui mesmo nas minhas cidades? Não, no centro de São Paulo. Ah, é paulistana, então. Eu sou paulistana. Vai e volta, vai e volta. Todos os dias, porque eu gosto muito de morar aqui no Auto GT. Ah, tá bom. Ok. Mariana, fique conosco aí, porque nós vamos para outras atrações e retornamos já, já. Combinado? Combinadíssimo. Combinado. Ringo丸が行く スキー場と温泉の旅。 今日の舞台は自然の地形を生かしたバリエーション豊富な25コースが楽しめる白馬岩竹、スノーフィールド。 その魅力はなんといっても、形式だぜ! 目の前に広がる白馬山山をはじめ、360度のパノラマビューを眺めながらスキーやスノーボードが楽しめるんです。 O que é lindo! E aí, eu sou me e pronto, eu sou me e agora quando eu vou dar um tom! Eu digo que eh, você mesmo, eu sou me pode dar um tempo, não é não. E aí! Vou dar uma boração de sônia de sônia de sônia de sônia de sônia de sônia Hoje antes, amanhã, o dia é o dia de sônia de ser葉 do meu mundo, que eu não tenho את o dia. É tudo mais divertido. Ai… Eu sei que é um tomo. E a cada dia em dia, eu coroa de sônia de sônia de sônia. Tja na suaerteza de chão em todo o rostro de chão,Sky-Arc, de chão. Wow, a sorte de chão que seja h공ado! O que vamos falar? O, o mesmo menú! Oh, um bombo, oi! Gimbo丸' que pediu-se na carne, agora esse chão de chão. O que está fazendo? E aí お前にある日帰り入浴施設 岩竹の湯へやってきたリンゴ丸 それではお風呂へ突撃台 ふーいい湯だな おっここのお湯は茶褐色か 2500万年もの間 ホッサマグナに閉じ込められたお湯が 空気に触れることで茶褐色に変化するんです 塩分が強くてよーく温まる上 お肌もつるつるすべすべに こりゃ美肌リンゴになっちゃうな 三四郎さんが大好きなサウナもありますよ ふーはーふーはー ふー温まる でもって いわがりは冷たい牛乳で かんぱい あーちょっと休んだら もう一回おんせにつかちゃおうかな Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK A Sintonia Brasil-Japão Programação Rádio e TVNK falou aqui diretamente da 35ª Festa do IP de Suzano uma realização do Enkyo e hoje contamos com a presença como convidada especial da Mariana Fuji eleita Miss Simpatia lá do concurso Miss Serigeiras de Suzano olha Mariana publicitária Miss Simpatia foi no Japão fala japonês ou não? Ah, nihongo wakaranai wakaranai mas quer aprender, né? quero aprender tenho muita vontade publicidade você faz o que lá? então eu sou atualmente eu sou analista comercial e eu cuido de toda a publicidade do aeroporto de Guarulhos editora? não a gente veicula todos os painéis do aeroporto de Guarulhos ah, entendi então vamos deixar um contato aí Mariana para aquelas pessoas interessadas seu trabalho como modelo já, né? claro e como profissional por favor claro, vou deixar o meu contato o meu Instagram é arroba marifugier e o meu e-mail para contato para trabalhos é mari.fugier arroba hotmail.com muito bem obrigada ok Mariana Fuji, muito obrigado mesmo pela participação viu? do nosso programa foi uma honra prazer parabéns pela vitória, né? e disponha sempre da rádio TVNK tá bom? muito obrigada muito obrigada obrigada então até a próxima até tchauzinho 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 Legenda Adriana Zanotto